Seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre o fundo eleitoral? Eles estão querendo triplicar, é mais ou menos isso? Pois é, Márcia. Primeiro, boa noite para você. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Daí tem dinheiro, né? Daí não falta dinheiro, daí eles têm condições de... Ah, é triste. Olha, só para vocês terem uma ideia, de janeiro até outubro deste ano, isso para vocês terem uma ideia. Uma ideia comparativa, digamos. O presidente Lula cortou 3,8 bilhões de reais destinados a hospitais, livros didáticos, inclusive para o auxílio gás. Nesse mesmo período, o Planalto registrou um rombo de 92,6 bilhões e subindo. Haja recursos para sustentar 38 ministérios, mas isso não é o suficiente para conter o apetite perdulário de nossos ilustres parlamentares, que poderiam dar o exemplo mostrando que o atual governo chegou no embalo de gastos e deveria conter e não expandir. Enquanto isso, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso elaborou uma proposta que será apresentada depois do feriado, agora do dia 15, que possibilita o aumento do fundo eleitoral, ultrapassando os 5 bilhões. Nas últimas eleições, só para relembrar, o fundo era de 2 bilhões, e já era muito. Para o ano que vem, eles querem mais do que o dobro. Tem uma matemática interna que concluiu que a fonte atual para abastecer o fundo eleitoral, via emendas de bancada, não é mais viável. E, sendo assim, estão focando no orçamento da justiça eleitoral. Você sabe qual é o orçamento da justiça eleitoral? O que cuida das urnas lá? Ultrapassa os 9 bilhões. Resumindo, não estão nem aí se o governo criou uma máquina paquidérmica, se estão cortando verba da saúde, educação, assistência social, se teremos o imposto único maior do planeta, não importa. Não importa, não interessa. O importante é que o deles tem que estar garantido. E tem um outro detalhe, que vale relembrar, não está só no aumento do valor, mas no afrouxamento das prestações de contas. Lembram que aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a maior anistia dos partidos políticos? Pois é, eles legislaram e aprovaram em causa própria um projeto para não pagarem dívidas com a justiça eleitoral e com efeito retroativo, pendurando 23 bilhões em gastos sem prestação de contas. E lá estavam PL, PT, republicanos, PSDB, MDB, PP, todos abraçados na causa do trambique. E não ficava apenas nisso. Incluíram os tais de jabutis, permitindo usar essa verba para aquisição de bens patrimoniais, liberando até compra de avião. É um desrespeito que dá para considerar até criminoso diante das mazelas que o país continua carregando. Mas, infelizmente, a vida segue.